O Amor O Amor O Amor O Amor O Amor O Amor Esquece, pode revirar o mundo, mas eu não vou desistir de você Merece todo o cuidado que eu tenho aqui guardado mesmo sem saber Me fortalece, é química do nosso amor que na verdade é uma louca paixão Não sei por qual razão pra você, amor, eu fiz essa canção Não sei por qual razão pra você, amor, eu fiz essa canção Não sei por qual razão pra você, amor, eu fiz essa canção Desde o início você esteve tão presente e eu só te evitando Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você Agora você diz pra mim O quê? Que já não é bem assim Já está tão perto o fim do nosso amor Nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor Pra não te perder Pra não te perder Não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Tudo mundo Tudo mundo Eu quero e sei que você Amém Abra o portão que eu cheguei em São Paulo Tá me achando com cara de bobo Porque tá me ligando de novo Dessa vez eu só tô te atendendo Pra dizer que ontem foi a nossa última vez Você deve se achar muito esperta Toda vez com a mesma conversa Me ilude, me leva no chão Quando eu vou dormir já estou com você Na tua cama Eu não consigo entender você Sempre me diz que é amor Mas só me quer por prazer Olha pra trás Veja tudo o que fez Agora quer brincar comigo E não vai ter outra Tô cansado de sair no meio da noite E te satisfazer Eu não sei arrepender Sai de madrugada No meio da balada Larga minha vida Pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E acontece que às vezes Me pega esperando a sua Estão fora de mim Esquece o que eu falei Abre o portão que eu te sei Tô cansado de sair no meio da noite E te satisfazer E um minuto depois de matar Minha vontade Eu me arrepender No meio da balada No meio da balada Larga minha vida Pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E acontece que às vezes Me pega esperando a sua Estão fora de mim Esquece o que eu falei Abre o portão que eu cheguei Abre o portão que eu cheguei 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 Quem gostou da manhã Faz-me do maluco em São Paulo